Viu Não para não pensar Quero te abraçar E acabar de uma vez com minha solidão E viver a vida agora que você voltou Eu preciso dar um jeito de você ficar Pra fazer se alegrar meu pobre coração Coração Deixou saudades E um sentimento Que cresceu dentro do peito Vem meu amor Que este momento Esperei por tanto tempo Deixou saudades E um sentimento Que cresceu dentro do peito Vem meu amor Vem meu amor Neste momento Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor A CIDADE NO BRASIL Quero te abraçar e acabar de uma vez com minha solidão Viver a vida agora que você voltou Eu preciso dar um jeito de você ficar Pra fazer se alegrar meu pobre coração Coração Deixou saudades e um sentimento Que cresceu dentro do peito Vem meu amor Vem meu amor Porque este momento Esperei por tanto tempo Tanto tempo Deixou saudades e um sentimento Que cresceu dentro do peito Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Que cresceu dentro do peito Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Tchau, tchau.